Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber na hora de comprar a sua luva de goleiro. Pra não errar, hein? Fica ligado aqui nessas dicas, pois vão ser muito úteis pra vocês. Eu vou explicar passo a passo como você encontrar a luva perfeita pra você. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Muito bem pessoal, se você está chegando agora no canal, eu sou o Eduardo Brás, goleiro amador e também dizem especialista em luvas de goleiro. Qual tipo de gramado você joga? É grama sintética? É salão? É terrão? É campo? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se você joga em gramado natural, bem cuidado, aquele famoso tapete, é mais fácil de escolher uma luva. Afinal, qualquer luva vai ter um bom desempenho, vai ter uma boa durabilidade. Você vai apenas escolher o preço, vai escolher o corte que você prefere, vai escolher a marca. É muito mais fácil. Já se você joga em gramado sintético, é um pouco diferente, porque você tem que se preocupar um pouco também com a durabilidade. Afinal, o gramado sintético, ele desgasta muito mais a luva do que um gramado natural, bem cuidado. Se você joga futsal naquele piso liso, aquela quadra nova, também é bem tranquilo. A durabilidade da sua luva vai ser ótima. Você vai precisar apenas de uma luva bem justinha na mão, ou uma luva própria para futsal, ou uma luva de corte negativo, que seja bem justinha na mão, para ter o maior contato possível com a bola. Se você joga terrão, já é bem mais complicado, afinal, é a superfície que mais desgasta a luva. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês escolherem a luva certa para o terrão também. Uma pergunta que eu faço para você, quantas luvas você tem? Por que eu pergunto isso? Se você me fala assim, ah, eu tenho só uma luva, e ela está bem velha, eu quero comprar uma nova. Eu vou jogar com essa nova, eu vou treinar com essa nova. Então, você tem que pensar em uma luva que vai ter bastante durabilidade. Pois, afinal, você só tem uma luva. E se você usar essa mesma luva para treinar, para jogar, ela vai acabar rápido. A não ser que seja uma luva que tenha grande durabilidade. Agora, se você falar, ah, eu já tenho umas 10 luvas, então eu posso indicar vários modelos para você, pois você vai acabar revezando as luvas. Não vai ter o mesmo desgaste como se você estivesse usando uma luva apenas. Então, se você tem apenas uma luva, se você tem duas luvas, você tem que se preocupar com a durabilidade. Falando em durabilidade, outra pergunta que você tem que fazer. Você prefere gripe ou durabilidade? Quando a gente fala em luvas de goleiro, normalmente as luvas que tem mais gripe, são as que tem menor durabilidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só, essa Puma aqui, ela é uma Puma Future. É uma luva profissional com a palma Elite Grip. É uma luva que tem bastante gripe, mas é uma palma extremamente sensível. Eu tenho dois modelos com o mesmo látex, olha. Essa aqui, por exemplo, para você ter ideia, ela foi usada apenas, eu acredito que 3 vezes. Ela já está bem comida, porque é um látex extremamente sensível, tá? Esse Elite Grip da Puma. Por exemplo, se você tem apenas uma luva e você vem aqui e compra uma Super Grip, essa aqui é uma luva top de linha, mas ela também é bastante sensível. Você vai usar e ela vai desgastar. Então por isso que é importante você comprar a luva certa para o tipo de campo que você usa, para as condições que você tem. Por exemplo, outra luva que tem ótimo grip, mas péssima durabilidade, aqui ó, Adidas 1.0. Olha só, essa é a Palma 1.0, galera. Essa aqui é uma luva top de linha da Adidas, Palma 1.0 e é a palma mais sensível que você vai encontrar no mercado. Essa luva aqui, ela tem aproximadamente 5 usos e ela já está bem estragada. Ou seja, essa aqui é uma luva para você que não está se importando com a durabilidade. Ou você joga num gramado top, ou você tem várias luvas e pode estar revezando. Se você tem apenas uma, duas luvas, jamais compre uma luva da Adidas 1.0. Bom, mas existe luva que equilibra grip e durabilidade? A resposta é sim. Existem algumas luvas que equilibram muito bem o grip com a durabilidade. Vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, uma luva que eu recebi há pouco tempo, essa aqui ó, essa é uma Insanity. Essa Insanity com a Palma Aquamorph, ela também equilibra muito, muito bem grip e durabilidade. É uma luva que tem um grip absurdo e também tem uma durabilidade muito boa. Ela tem um leve desgaste aqui, mas foi uma situação de jogo em que não deu para evitar. Mas em geral, as Insanity, elas têm muito boa durabilidade. Outra marca que eu conheço muito bem e que tem ótima relação grip e durabilidade é a Ninja Soccer, a minha marca. Olha só galera, essa aqui é o modelo Armor, tá? É o modelo favorito da minha coleção Ninja Soccer e ela tem uma durabilidade também espetacular. Essa Palma aqui, ela seguramente tem mais de 10 jogos. E pode ver que o látex está completamente novo. Não tem um arranhão. O único arranhão que tem é aqui na área de abrasão. Afinal, essa área é justamente para isso, para proteger a Palma. Mas pode ver que o látex, ele está completamente novo. Outra Ninja Soccer também que tem ótima durabilidade, a Katana. Ela usa o mesmo látex Hypergrip da Ninja Armor e ela também tem a mesma durabilidade. Você pode ver que o látex aqui também está novo. Ela também tem cerca de 10 jogos. Só desgaste na área de abrasão. Ou seja, são luvas que equilibram grip e durabilidade. Das marcas mais famosas, a luva que mais equilibra grip e durabilidade, na minha opinião, é essa aqui. É a Nike SGT Premier. Olha só, essa Palma aqui, ela é excelente. Essa Palma, para mim, é das luvas profissionais. É uma das melhores que você vai achar no mercado. Ela tem grip seco. Ela tem um grip excelente no molhado. E ela tem muita durabilidade. Essa luva já tem mais de 15 partidas. E ela também ainda está muito, muito boa. Eu tenho uma outra SGT com mais de 15 jogos que está mais nova do que essa. Então, é uma luva que eu confio muito. Tem ótimo grip, ótimo amortecimento. Uma luva sensacional. Gosto muito da Nike SGT. Falando em equilíbrio de grip e durabilidade. Se você, por exemplo, gosta de luvas da Adidas. Eu sugiro você a comprar a Palma 2.0. Nunca essa 1.0. A 2.0, sim, equilibra bem grip e durabilidade. Falando ainda em durabilidade. A gente tem algumas Palmas que são mais específicas para durabilidade. Como, por exemplo, a Palma de látex sintético. Como essa Poker Multiterreno. Que é uma luva que tem um desempenho muito bom. Eu usei ela já no gramado de Societe. Ela tem zero de desgaste, pois o látex sintético é mais existente. Normalmente, as luvas de Palma sintética não tem gripe algum. Essa daqui eu senti um gripe interessante na luva. E eu acho que é bem possível você jogar com ela. Se você joga em gramado sintético, joga no terrão. Você precisa de durabilidade. Então, você pode escolher uma Palma de látex sintético. Ou até mesmo uma Palma Turf. Olha só, aqui a gente já tem uma Poker com a Palma Turf. Dá uma olhada como ela é diferente, essa Palma. Toda enrugadinha. É uma Palma própria para durabilidade. E ela também tem um bom gripe, essa luva. Eu gostei bastante. Essa aqui é a Poker Synthetic Grass. Lembrando que você pode também escolher a Ninja Soccer Turf. Eu não tenho nenhuma aqui na minha mão no momento. Porém, em breve vai chegar na nossa loja, beleza? Ah, mas e a luva para o terrão? Qual que é a melhor luva indicada para o terrão? Galera, eu vou ser bem, bem, bem sincero com vocês. Se você joga terrão, a minha melhor dica que eu posso dar é... Use a luva mais velha que você tiver. Essa é a principal dica. Pois, afinal, o terrão desgasta demais a luva. E não tem nenhuma luva no mercado que vai durar muito tempo no terrão. Existem luvas mais apropriadas. Por exemplo, essa aqui que tem a Palma em látex sintético. Da Poker, a Multiterreno. Essa daqui que seria a Palma Turf. Porém, mesmo essas luvas no terrão, elas não vão ter uma durabilidade tão grande. Outra pergunta que você tem que fazer é qual corte você prefere. Tem gente que prefere, por exemplo, uma luva em corte flat. Por exemplo, essa aqui é um corte flat. Corte reto. Essa aqui também é o corte flat. Dá uma olhada como são os dedos. Todas as costuras são externas. Essa Nike aqui também é um corte flat. Só que ela tem os dedos mais expandidos. Porém, também é um corte flat. Algumas pessoas vão preferir, por exemplo, um corte híbride. Que é esse aqui. Esse aqui também é um híbride, ó. Ele tem negativo no meio e tem whole finger na ponta dos dedos. Também é outra possibilidade pra você escolher. Aí você tem que saber com qual corte você mais se adapta. Os meus cortes favoritos são o híbride da Adidas e também o expandido da Ninja Armor. Pra mim são os meus cortes favoritos. Outra pergunta que você se faz. Você prefere uma luva leve ou uma luva robusta? Hoje em dia é muito comum os fabricantes fazerem luvas leves. Por exemplo, essa puma é uma luva leve. Essa calier também é uma luva leve. Você pode ver que ela não tem látex no dorso. É só uma aplicação de borracha. Tem o corpo normalmente em neoprene. Aqui, ó. Essa aqui também não tem látex. É só uma borrachinha. Um corpo em tecido. São luvas leves. Agora, se você gosta mais de proteção. Se você tem medo de se machucar. Aí eu te sugiro o que? Uma luva mais robusta. Por exemplo, essa Ninja Armor é uma luva extremamente robusta. Ela tem proteções de dedo que são removíveis. Ela tem bastante látex. Ou seja, uma luva robusta. Essa Ninja SSG também é uma luva robusta. Olha quanto látex que ela tem aqui no dorso. Ela tem a palma com mais 4 milímetros de látex SSG também. Essa Insanity, eu digo que ela é uma meio termo. Ela tem um tecido leve. Porém, ela tem bastante látex. Eu considero ela uma luva média. Nem tão robusta e nem tão leve. Ah, e qual tamanho eu compro? Eu já fiz um vídeo ensinando você a saber qual o tamanho da sua luva. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Beleza? Outra pergunta para quem quer comprar uma luva. Quanto você pode gastar? Essa pergunta é fundamental. Ainda mais nos dias de hoje, que as luvas estão cada vez mais caras. Pode comentar assim no vídeo. Eu jogo campo bom. Ou então, eu jogo terrão. Ou eu jogo society. E quero gastar 300 reais. Quero gastar 150 reais. Comenta aqui no vídeo que eu vou responder vocês com a luva ideal para cada um de vocês. Mas afinal, qual marca escolher? Aí vai do seu bolso. Pois afinal, nós temos luvas muito boas de marcas pequenas. E nós também temos luvas muito boas de marcas grandes. Porém, as luvas boas de marcas grandes, elas custam muito mais. Aí, por isso que eu digo que vai do seu bolso. Por exemplo, essa Usport é boa? Claro que é boa. É maravilhosa. Essa Adidas é boa? Maravilhosa. Essa Puma é boa? Também é ótima. Porém, custam bastante dinheiro. Custam acima de 500 reais qualquer um desses pares. Agora, se você pega uma marca menor, como a Insanity, como a Ninja Soccer, você vai ter uma luva de excelente qualidade, porém com um preço bem menor. A última dica que eu dou é pesquise no YouTube. Pegue o nome da luva, coloque no YouTube. Coloca lá porque com certeza vai ter alguém que já fez um vídeo sobre essa luva. Falando os prós e os contra. Muitas vezes testando a luva em campo, mostrando gripe, mostrando a durabilidade. Então, com o YouTube hoje ficou muito mais fácil você comprar uma luva. Não só uma luva, mas qualquer coisa. É, então eu acho que é isso. Já deu pra dar aqui várias dicas pra vocês. Comenta aqui embaixo qual tipo de gramado você joga. Quanto que você queria gastar. E eu vou poder indicar pra você a melhor luva. Fechou? E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.